Olá pessoal, vamos começar a aula número 10 da disciplina Fundamentos da Organização do Currículo Escolar. O tema desta aula é a contribuição de teorias pós-críticas à elaboração dos currículos. Vocês devem estar lembrados que viemos num contínuo estudando todos os fatores que intervêm nas políticas curriculares. Por isso que o objetivo desta aula é identificar as instâncias que influenciam esse processo. E quando estamos falando de políticas curriculares, falamos tanto daquelas dos sistemas mais amplos, quer seja públicos ou privados, quer seja em nível estadual, em nível municipal, em nível federal, como também no âmbito escolar. Na escola, nós também sofremos a influência desses movimentos. E temos prestado atenção, desde esse segundo bloco de aulas, temos prestado atenção nessa questão tão importante que é a influência do que se vai produzindo sobre o currículo, influência das teorias, influência daquele conjunto de conhecimentos que algumas pessoas, que alguns grupos de pesquisa, que alguns estudiosos elaboram e que nos permitem entender melhor o que vem a ser o currículo, como se organizam os currículos e as propostas de currículo que chegam até nós, que chegam até as escolas. Certamente vocês se lembram dessa imagem, uma imagem que nós temos trabalhado em vários momentos do nosso curso. E nós vivemos um momento bem interessante, onde a sociedade é dividida em castas, a sociedade é dividida em classes e nesse período tão longo, os estudiosos do assunto produziram teorias de currículo, que entre nós ficaram conhecidas como as teorias tradicionais do currículo. Vocês vão lembrar que em aulas passadas, este movimento sofreu influências de Bobbitt, de Tyler, de Dewey e que nos ajudaram a pensar o currículo como forma de organização e seleção de conhecimentos. Mais adiante, já na passagem de um modelo de sociedade que nós estudamos na disciplina, um modelo de sociedade de classes para um modelo de sociedade em rede, para a ideia de um tecido social, nós vivemos aquelas teorias críticas do currículo. Estudamos na nossa disciplina, em momentos anteriores, o impacto que essas teorias tiveram na produção de currículos. E aí discutimos as pedagogias críticas, discutimos a educação popular. E hoje, chegamos finalmente a esse desenho social que vai nos obrigar a mudar um pouquinho a visão que nós temos da escola, a função da escola na sociedade contemporânea e, consequentemente, o que se pensam sobre os currículos e as teorias que começaram a influenciar sobre os currículos. Por isso, vamos convidar vocês a darem uma olhada e, junto conosco, analisarem um pouquinho essas imagens. Penso que são imagens conhecidas, estão aí disponíveis na internet e cada um de nós que já atravessou o período de escolarização, que fez o ensino fundamental, fez o ensino médio, em algum momento viveu essa cena. Então, vocês certamente reconhecem bem essa cena, esse desenho de aula, reconhecem bem esta cena, que também é uma escola, é uma escola do início do século XX, né? Então, ela tem muito do que hoje nós vivemos na escola, uma escola bem parecida com essa que nós temos hoje, né? Que está representada aqui na cena. Conhecemos esse modelo de fotografia, também bem típico, né? Daqueles livros de turma ou daquelas, daquelas formatos de fotografia, né? Que depois a escola faz, encaminha, ou num passado recente, encaminhava para os pais, mas você observa, né? Uma foto bem recente, onde o formato é mais ou menos o mesmo, né? Então, nós temos lá os alunos dispostos, né? De uma certa maneira, e as professoras, né? A sala de aula, esse clima de escola. Mas vamos dar uma olhada no próximo conjunto de imagens. E aqui nós já temos uma outra cena, que certamente não dialoga muito com a ideia de escola do começo do século XX. A ideia de escola que deu o surgimento, que criou as condições para a elaboração das teorias tradicionais do currículo. Então, nós temos aqui uma situação, né? Que eu vou explicar para vocês, que é uma assembleia com os pais, com os familiares, com os professores. Então, é um modelo de escola que dá para perceber que é uma quadra de esportes na escola e aquele espaço está sendo usado por uma decisão coletiva, para uma deliberação, para ouvir os determinados setores, né? Que frequentam a escola, os variados sujeitos, né? Uma escola que acolhe a comunidade, a presença da comunidade. Aqui nós temos já uma apresentação de um grupo de música contemporânea, né? De uma música jovem, dentro da escola, fazendo uma espécie de uma encenação. Nós temos aqui uma outra, um outro modelo de fotografia, né? Já dentro da sala de aula, os alunos sentados nas carteiras, os alunos em pé em cima das carteiras, os alunos abraçados nos outros. E, finalmente, temos aqui uma imagem de uma turma de educação infantil e as crianças estão lá com os seus tablets. Bom, o que que, né? Qual é a nossa intenção ao mostrarmos essas imagens? O que que a gente quer que vocês pensem, né? O que que a gente quer que vocês se interroguem, se indaguem? Que ideia de escola é essa que hoje nós temos? Que sociedade nós estamos? E, principalmente, né? Para aquilo que é específico na nossa disciplina, que modelo curricular que a gente pode pensar para essa escola? Essa escola que nós temos hoje, que é uma escola que vive um momento bem interessante, chamado pelos teóricos, daquele conjunto de teorias que agora fundamenta o processo de elaboração dos currículos, que são as teorias pós-críticas, esses teóricos vão classificar esse momento como um momento em que estamos atravessando um contexto marcado pela globalização, um contexto multicultural, um contexto democrático e um contexto profundamente desigual. Então, em linhas gerais, né? Um contexto de globalização é um contexto onde as fronteiras praticamente desaparecem, né? Nós voltaremos esse assunto daqui a pouco para vocês entenderem um pouquinho melhor, onde aquilo que é produzido num determinado lugar chega rapidamente a outro lugar, onde os conhecimentos que são elaborados numa determinada instituição, num determinado contexto atravessam rapidamente o tempo e o espaço e chegam ao outro contexto e, finalmente, as formas de ser, né? Que até pouco tempo atrás eram bem específicas de um certo grupo e estavam, né? E eram visíveis e se encontravam exclusivamente naquele grupo, elas passam a circular pelo globo e elas passam a ocupar outros lugares. É óbvio que a globalização, ela tem também uma dimensão econômica que não pode ser descartada, não pode ser desprezada e que interfere, né? Em todos nós. No encontro de hoje, nós vamos olhar a globalização como esse momento que estamos vivendo e que nos coloca lado a lado, frente a frente, com ideias, com grupos, com pessoas que, inicialmente, ali não estavam e que agora passam a compartilhar os mesmos ambientes conosco. Esse contexto, portanto, ele é um contexto profundamente multicultural. E a ideia de cultura que aqui está atravessando é uma ideia de cultura como produção de significados. Então, se você olhar os grupos que você frequenta, o seu conjunto de amigos e mesmo o seu núcleo familiar, você perceberá que, sobre muitas coisas à disposição no mundo, essas pessoas têm ideias diferentes, essas pessoas se posicionam de formas diferentes. Hoje, são bem raros aqueles espaços em que a gente pensa que eles são exclusivamente pertencentes a um só modo de visão, a um só modo de ver. Hoje, todos os espaços, sobretudo o espaço público, ele é profundamente multicultural. A escola, sem dúvida, ela é uma instituição multicultural, porque ela recebe, hoje, sobretudo a escola pública, ela recebe representantes, pessoas, crianças, jovens, adultos, oriundos dos mais variados grupos, pessoas que pensam sobre as coisas do mundo de forma absolutamente diferente e estão lado a lado, sentados lado a lado. Os professores, as professoras, a equipe gestora também são pessoas que atribuem significados distintos às coisas do mundo. Mas, este contexto, este contexto, ele é também um contexto democrático. E o que a gente está dizendo com o contexto democrático? Nós vivemos um momento histórico, não só o Brasil, como a maioria das nações do mundo, em que as pessoas, em que todas as pessoas têm o direito, têm o mesmo direito a frequentar o espaço público, onde todas as pessoas têm o mesmo direito a acessar os bens culturais, onde todas as pessoas têm o direito a se fazer representar e a ser representados também. É um contexto, no caso do nosso país, muito distinto daquele que nós tivemos lá nos anos 30, com um modelo ditatorial totalitário e agora, recentemente, entre 64 e 85, onde certas ideias não poderiam circular, havia censura, havia proibição de certas formas de ser e a sociedade era bastante segregada, bastante estratificada. Não que a segregação e a estratificação tenham diminuído, mas hoje nós observamos vários grupos produzidos como grupos minoritários, vários grupos lutando pelo seu direito de representação, pelo seu direito de ocupar os espaços. Mais ou menos nesta ideia, que se fundamentam as noções de cota, as noções de direitos, as noções de que determinados grupos são subsidiados para circular no transporte público, para alimentação e assim por diante. E, finalmente, apesar desse esforço de democratização que nós temos constatado nos últimos tempos, temos vivido também um contexto profundamente desigual. Então, vivemos uma situação em que uma parcela da população tem muito mais do que precisa para viver e, ao seu lado, esbarrando com essa parcela todos os dias, há também uma imensa parcela da população que tem muito menos do que aquilo que seria o mínimo para viver. É óbvio que, diante dessa desigualdade, algumas políticas sociais vêm tentando resolver essas questões, vêm tentando fazer um equilíbrio de renda e vêm tentando, sobretudo, o desenvolvimento de políticas culturais. E essa que é uma questão interessante que tem a ver com a discussão do currículo. O que um determinado conjunto de autores que produziu essas teorias pós-críticas começou a perceber? Que, neste contexto globalizado, multicultural, democrático e profundamente desigual, apenas se nós modificarmos a escola e, especificamente, modificarmos o currículo da escola, nós conseguiremos diminuir a desigualdade social. Desigualdade social aqui entendida como ponto de partida. Nós continuamos, no entendimento de muitos autores, nós continuamos com currículos monoculturais. Currículos em que somente aquelas crianças que pertencem a um determinado grupo social conseguem fazer um percurso mais tranquilo, conseguem vencer nessa escola, conseguem se beneficiar da linguagem e do modo de se organizar que aquela escola apresenta. Diante disso, esses grupos de estudiosos vêm defendendo que as teorias, não mais as teorias críticas, mas que as teorias pós-críticas comecem a alimentar a produção de currículos. Por que tudo isso é importante? Porque vivemos um contexto marcado por aquilo que está sendo chamado de crise da modernidade. E o que vem a ser, em linhas muito gerais, o que vem a ser a crise da modernidade. Aquele desenho que vocês viram, de uma sociedade de classes, aquele desenho triangular, ele era característico de uma sociedade moderna. Sociedade moderna era aquela, o período chamado modernidade, é aquele onde nós rompemos com aquela ideia de que a vontade divina determinava todas as coisas do mundo e nós assumimos, a humanidade assumiu para si as rédeas do processo e foi apostar no conhecimento científico como forma de libertação, como forma de superação, como forma de conscientização. E através do trabalho humano, através do conhecimento científico, nós conseguiríamos progredir enquanto sociedade, progredir e redistribuir os bens, os produtos e os recursos para todos nós. Bom, todos nós que estamos vivendo dos anos 80 para cá, percebemos que a promessa da modernidade não se efetivou, não se concretizou. É esse fato que fez com que alguns autores chamassem esse momento que nós estamos vivendo agora de pós-modernidade, ou seja, a modernidade entra em crise e nós passamos a viver a pós-modernidade. E a crise da modernidade, ela se caracteriza, por exemplo, pela volatilidade das relações sociais. Isso é bem observável nas crianças, quando as crianças se tornam amigas de outras crianças bem rapidamente. Isso também é muito observável nos casais, quando os casais estabelecem laços de amor, muito rapidamente. Então, aquilo que caracterizava a modernidade com relações mais, com laços mais intensos, relações mais longas, com longos períodos de namoro, longos períodos de noivados, para só então chegar num matrimônio ou numa união de uma outra maneira, hoje nós temos outras configurações. As pessoas com quem nós trabalhamos se tornam nossas amigas, nós mudamos de emprego, vamos para outros lugares e aí estabelecemos outros laços de amizade. Os laços familiares também, eles vão se transformando, eles vão se modificando. É esse, todo esse contexto que a gente vai chamar de crise de volatilidade nas relações sociais. Perdão, vamos chamar de volatilidade nas relações sociais. Uma outra característica da crise da modernidade é a revolução nas comunicações. Nesse momento, as comunicações, elas adquiriram um grau de importância muito grande nas nossas vidas. A maioria de nós está 24 horas por dia conectado. A maioria de nós, evidentemente, sofre muita influência dos significados, dos conhecimentos, das representações que são elaboradas em outros lugares do globo e que chegam até nós pelos nossos tablets, pelos nossos smartphones, pela internet ou pela televisão, rádio ou outros meios. Também vivemos o abalo das relações com o tempo e espaço. Então, graças à modernização, tanto dos meios de comunicação e informação, também graças à modernização dos meios de transporte, nós fazemos grandes travessias, então travessias que no começo do século XX demoravam uma semana, elas podem ser feitas em horas. Travessias em termos de conhecimento, então você imagine lá no começo do século XX escrevendo uma carta e mandando uma carta para alguém que mora na África, o quanto demorava. Hoje, pelo e-mail, pelo WhatsApp, por outros desses recursos todos, essa comunicação é muito mais rápida, muito mais efetiva. Então, o tempo e o espaço estão menores, diminuíram. Há algo que os autores chamam de compressão, tempo e espaço. Uma outra característica que mostra a crise da modernidade e o início da pós-modernidade é o consumo e a produção em massa. Então, tudo se torna, ou tudo ou quase tudo, é feito em grande quantidade. Logo, você tem um conjunto muito grande de pessoas acessando as mesmas coisas, claro, desde que estejam disponíveis. E também estabelecemos com as coisas, com os objetos, uma relação rápida. Nós nos cansamos deles, ou eles se tornam obsoletos rapidamente, ou eles se quebram, se rompem rapidamente e nós precisamos rapidamente substituí-los. Penso que tanto os aparelhos eletrônicos que temos em casa, quanto esses que nós carregamos são bons exemplos disso. Ou seja, há um processo de produção que é feito em larga escala, que é feito em escala global, em escala mundial e nós temos que consumir todo esse processo ao mesmo tempo. Mas consumo não é só isso. Consumo também é assistir rapidamente um filme ou um fragmento de filme na internet e a gente assiste cinco, seis, sete minutos, se cansa, acha que aquilo não interessa e parte para outro, e parte para outro, e parte para outro. Essa relação de consumo, ela se estabelece também com o trabalho, ela se estabelece também com as amizades, ela se estabelece também em outras dimensões da nossa vida. E uma outra marca da crise da modernidade é a necessidade de aprender por toda a vida. Ora, se nós estamos a todo momento diante de novas informações, se nós estamos num contexto em que as profissões vão sofrendo mudanças muito rápidas, em que algumas profissões se tornam obsoletas rapidamente, precisamos de outros profissionais de um outro tipo, nós já não podemos mais apostar num longo processo de aprendizagem ou em determinados conhecimentos que são inquestionáveis, são sagrados e que precisam ser adquiridos, porque a falta desses conhecimentos dificultará a nossa inserção no mercado. Hoje nós vivemos um processo em que o aprender é uma das necessidades que vai nos acompanhar ao longo de toda a vida, porque a sociedade que nós vivemos, ela está, entre aspas, e claro que aqui eu estou fazendo uma caricatura, ela está diferente a cada dia, ela está nova a cada dia. Então, para interagir com os meus semelhantes, para compreender o mundo que eu vivo, eu preciso o tempo inteiro estar remodelando aquilo que eu pensava. E finalmente, um outro traço que marca a crise da modernidade é a ausência, a diminuição da vigilância, nós não temos mais ninguém tomando conta da gente, mas nós temos um processo bastante sofisticado de controle. Vigilância é quando alguém toma conta de nós, quando alguém supervisiona nossas ações e controle é quando eu, sujeito, você, sujeito, se autogoverna. Você, sujeito, incorpora aquela sensação que tem alguém sempre olhando para você. Para quem vive numa cidade como esta que nós vivemos, a cidade de São Paulo, vive uma sensação bem interessante, como nós temos aqui o rodízio das placas do automóvel e se por um acaso você esquece que é o seu dia, ou perde o horário e acaba, entre aspas, furando o rodízio, você fica com a sensação que está todo mundo olhando para você. Então, sociedade de controle é mais ou menos essa sensação. Você é vigiado por milhares de câmeras, você pode estar sendo filmado a todo momento, mas além desta materialização do que a gente chama de controle, nós também temos a internalização de uma sensação que nos retira a liberdade e nos leva a adotar um comportamento de uma determinada maneira. Bom, em linhas muito amplas, em linhas muito gerais, são estes alguns ou talvez os principais aspectos da pós-modernidade, são estes os principais aspectos da chamada crise da modernidade e que empurraram os teóricos, os estudiosos, aqueles que vêm olhando para a escola, olhando para a sociedade, olhando para aquilo que nós estamos fazendo nas salas de aula, a elaborarem as teorias pós-críticas da educação e com elas contribuírem para rever e repensar a forma de fazer currículo. Música 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 Música